Olha só, um reservatório é abastecido com água por uma torneira e um ralo. E um ralo faz a drenagem da água, né? Abastecido por um ralo, um ralo faz a drenagem da água. Beleza. Nesse reservatório, os gráficos apresentam as vazões que em litro por minuto do volume de água que entra no reservatório pela torneira e do volume que sai pelo ralo em função do tempo T em minuto. Em qual intervalo de tempo, em minuto, o reservatório tem uma vazão constante de enchimento? O que é uma vazão constante? Ou seja, está subindo a mesma quantidade de água. Gente, para ter uma vazão constante, quer dizer que a torneira tem que estar constante e o ralo também. A única coisa que você vai observar para a gente é no gráfico, em qual momento que os dois ficam constantes. É como se você pegasse o gráfico e colocasse um em cima do outro. O gráfico da torneira está assim, desse jeito. O gráfico do ralo está nesse estilo aqui. Deixa eu só marcar um ponto aqui para eu fazer mais ou menos bonito. O gráfico do ralo está nesse estilo aqui. Eita, esse estilo aqui? Que horroroso, hein? Mais ou menos nesse estilo aqui. O gráfico do ralo. Uh! Desse jeitinho. O único momento que os dois são constantes é aqui. Esse pedaço aqui que os dois ficam constantes. Os dois são constantes. O único momento que os dois conseguem ficar constantes aí é de 5 a 10. Você coloca um gráfico em cima do outro. De 5 a 10. De 5 a 10. Então é no intervalo de 5 a 10 segundos. Letra B. takes a 10. Até a 10. Pira o dinheiro pra vocês.